Já pensou em jogar qualquer game de PS4 a hora que quiser? Passe na Fortaleza Games e assine o Gameflix. E tá procurando skins pro seu console? Vai na Pop Artes Skins. Links na descrição. Galera, vocês sabem que a Capcom não demora muito pra fazer novos Residentes, né? Praticamente todo um ano aí tem um jogo novo da franquia. Esse ano teve o 7, ano passado teve Umbrella Corps, em 2015 teve o Revelations 2 e por aí vai. Por isso eu resolvi trazer pra vocês no vídeo de hoje algumas teorias sobre quem pode ser o próximo protagonista da saga. Mas antes, já deixem aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação e reconhecer o trampo. Se esse vídeo tiver 20 compartilhamentos lá na fanpage, eu faço mais vídeos assim, beleza? Porque aí eu vou ter uma noção do feedback de vocês. É só clicar lá no compartilhar, ok? E se é novo aqui no canal, se inscreve aí, hein? Então sem mais delongas, bora! Bom, eu vou citar alguns nomes aqui e comentar se eles podem ou não protagonizar o próximo Resident Evil. Lembrando, galera, que pode ser tanto Resident Evil 8 quanto um Revelations 3, tá? Ainda não se sabe qual vai ser o próximo, pelo menos por enquanto. Começando pelo Chris, que tá em alta, né? Eu acredito que não. Já teve muito hype com ele no 7 e ele protagonizou um dos cenários do 6 também. Então a Capcom deve escolher outro personagem. A Jill, talvez. Se o próximo for o 8, ela pode aparecer sim. Se for o Revelations 3, aí não porque ela já participou do primeiro. Com a Claire, as coisas são bem parecidas. É mais provável que ela apareça se for no 8 também. No Revelations 3, não porque ela protagonizou o 2 junto com o Belly. Já o Leon, pode ser que ele apareça tanto no 8 quanto no Revelations 3. E aqui vai algumas teorias. Pode ser coincidência ou não, mas o Leon até agora apareceu nos jogos pares da saga numerada. No caso, o 2, o 4 e o 6. Se seguir mais ou menos por esse caminho, ele pode ser o protagonista do 8. Mas são só teorias, tá, galera? Pode ser que isso seja só coincidência mesmo. No Revelations 3, ele pode aparecer também, porque os dois primeiros foram protagonizados por um homem e uma mulher. No 1, foram o Chris e a Jill. E no 2, o Belly e a Claire. Pode ser que no 3, o Leon seja o personagem principal, junto com alguma mulher também. Pode ser a Ada, que na minha opinião, seria mais viável e mais interessante. Ou outra personagem, como a Rebecca, por exemplo. Com ela seria menos provável, porque ela não tem uma ligação forte, assim, com algum outro personagem da franquia. Caso ela seja a personagem principal do próximo Revelations, é mais provável que seja com um personagem novo. Falando da Ada, seria muito foda ela protagonizar um game. Eu sei que tem o cenário dela no 6, Mas são atenções divididas, né? Não é um jogo exclusivo pra ela. Já outros personagens, como a Sheva, o Jake, a Helena e a Sherry, acho que dificilmente vão ser protagonistas de algum game da saga. Eles até podem aparecer novamente, mas como personagens secundários. Apesar do Jake ser o protagonista do cenário dele no 6. Mas não passa disso, de personagens secundários. É mais provável que um personagem novo seja o personagem principal do que esses que eu citei. Quem sabe não pode ser o Hank, o Vector, ou o Eric Thompson, aquele amigo do Leon que protagonizou o Resident Evil Survivor. Ou eu tô viajando demais e pode ser que seja um personagem novo mesmo. Apesar do Ethan não ter sido tão bem recebido assim pela maioria dos fãs. Se for um personagem novo, vai ter que ser um personagem muito carismático. Porque o Ethan, cara, né? Não convenceu até hoje. Todo mundo viu durante a campanha do 7 o personagem frio que ele é. Mas vamos aguardar. Quem sabe não aparece um personagem lendário. Sobre os vilões, tem muita gente que pode aparecer aí também. Mas eu apostaria no Nicolai do Resident Evil 3. Todo mundo sabe que ele fugiu no fim do jogo e ficou tudo em aberto. Nunca mais ele apareceu na saga. E ele é um cara que tem todo o perfil de um vilão. Eu já fiz um vídeo específico sobre ele e eu vou deixar o card aí em cima, ok? E assim como no caso dos protagonistas, pode ser também que seja um vilão novo, com um tipo de vírus novo e tals. Quem sabe não aparece um vilão épico que nem o Nemesis. A franquia tá devendo nesse sentido. Mas e vocês, galera? O que vocês acham dessas teorias? Qual o personagem que vocês acham que pode protagonizar o próximo Resident Evil? Comentem aí, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se caiu de paraquedas ou no Passe de Mágica, se inscreve aí, beleza? E me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau! Fui, tchau!